Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Acabei de acordar, como você puder me ver. Tô com o cabelo enrolado, porque a minha raiz cresceu. E aí eu vou fazer uma chapinha nele hoje, vou organizar a casa aqui e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito e vamos pro vídeo, né? Chega de enrolar. Eu vou organizar a casa primeiro, depois eu vou fazer uma chapinha desse meu cabelo aqui, tá, gente? Não posso ficar assim, desse jeito pra vocês. E é isso. Vamos organizar a casa, então, comigo agora. E aí E aí Bom, gente, eu organizei. Esse quarto aqui, como nós podemos ver. E aí eu vou organizar o resto da casa. Nossa, eu falo de arte. Eu vou mostrando pra vocês aí o que eu vou fazendo aqui, tá bom? Pra gente não enrolar demais com esse vídeo, porque eu nunca fiz vlog, nunca fiz organizando o carro, nunca fiz nada disso. Então, eu espero que vocês gostem bastante do vídeo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 como que é o cabelo de vocês e como vocês queriam que fosse meu cabelo ele é enrolado como vocês estão vendo, muito enrolado crespão, sabe e eu queria que ele fosse liso porque eu vivo fazendo chapinha nele e perversivo eu faço o que for pra ele alisar mas é isso, né pena que a raiz da gente cresce aí cresce do jeito que a gente é mas eu queria que ele fosse bem liso, bem liso mesmo não é enrolado e aí como que vocês queriam que o cabelo de vocês fosse liso ou enrolado, e como que é o cabelo de vocês? comenta embaixo pra mim saber bom gente terminei aqui minha chapinha não ficou lá aquelas coisas, né mas tá ótimo porque o cabelo tá muito enrolado e já tá precisando fazer progressiva e aí ficou assim é isso eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? eu mostrei um pouquinho algumas coisas que eu fiz hoje aqui durante o dia se vocês gostam de vídeo assim gravando rotina comenta aqui pra mim saber eu nunca gravei rotina assim aí eu posso começar a gravar direto várias coisas que eu faço as rotinas que eu tenho tá bom? e é isso e eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que a gente conseguiu bater 200 inscritos no meu canal graças a Deus e graças a vocês que estão me assistindo estão aqui por alguma razão, né e vai sair mais trollagem no canal então fica alerta ativa o sininho aí das notificações tá bom? pra não perder nada e é isso gente me segue no Instagram tá passando aqui na tela um super beijo até o próximo vídeo, tá bom? tchau tchau